Fora Astro Verde, tomou a segunda, avançando mais aberto o competidor número 62, a High Five na luta pela terceira, cruza uma faixa final, Trovão de Durban, Astro Verde, High Five, Silver Arrow, Glória Azul e Upnames, o resultado do terceiro páreo que acaba de ser disputado no Hipódromo da Gávea. Anunciamos a facena e a vitória para três, Trovão de Durban.